Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo, agora eu vou ensinar a vocês como vocês podem criar um beat no FLE Studio cantando, ou seja, você vai ser o norteador do seu próprio beat. Como você faz isso? Primeiramente, quando você abre o programa ele está assim, né? Então, você utilizando essas quatro opções, que é o kick, o clap, o hat e o snare, você vai nortear aí a sua música. Então, supor que eu quero compor uma música que seja assim, ó. Ok? Vamos tentar imaginar quantas batidas por minuto teria essa música. Bem, ela é um pouco devagar, então não vai ser 130 como está aqui no projeto. Eu vou pensar que talvez ela tenha 85 batidas por minuto, tá? Então, eu vou colocar 85 aqui, eu estou imaginando, eu não sei, tá? Vamos começar pelo kick. Eu vou utilizar o metrônomo para me ajudar, tá? Para selecionar o metrônomo, como você já sabe, clica em cima dele, ele fica azulzinho, e aí a gente vai ter um norteamento. Então, vamos lá. Vamos ouvir o metrônomo e depois eu vou colocando, clicando em cada um dos pontinhos ali, para saber qual que é o correto. Vou cantar primeiro. Eu acho que 85 batidas por minuto dá assim. Então, agora eu vou ter que preencher o kick. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Dando play? Não. Então, talvez é mais para cá. Ó, aqui deu certo, ó. Deu certo. Agora, percebam que eu não tenho mais espaço aqui liberado para continuar. O que eu vou fazer? Horas, hora bolas. Eu vou clicar e o espaço vai ficar liberado. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Cantando junto com o metrônomo e a batida para ver se ela está no tempo correto. Vamos lá. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Aí, consegui seguir a música que eu estava imaginando através do canto, o metrônomo me ajudou e depois eu fui preenchendo cada um dos pauzinhos aí, como vocês viram. Eu utilizei o kick, eu poderia também utilizar um outro recurso, poderia ser o clap, poderia ser o hat e o snare também. Para a gente florear aqui essa gravação, vamos colocar snare de 4 em 4, ou seja, a cada 4 pauzinhos aqui, o quarto vai ser um snare, ou seja, começo o snare aqui, ou desculpa, o hat e conto 1, 2, 3, 4. Conto 1, 2, 3, 4. Só que em vez de fazer isso manualmente, eu vou pedir para que o programa faça isso por mim. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima da palavra hat, vou vir aqui, field each 4 steps, ou seja, preencha cada um dos 4 passos ou compassos aí. Percebam, ele já preencheu aqui para mim automaticamente, de 4 em 4. Se eu tiver com dúvida, é só contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certinho. Vamos ouvir, dando play. Cantando. Vamos colocar um clap? Então, vou pensar onde o clap pode entrar através do canto. Então, é. Ok? Vamos ouvir? Deu certinho, viu? Tank, 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 tank. E assim eu vou construindo uma melodia através do meu próprio canto, fica mais fácil, porque tem muita gente que já tem noção de música, então já vou colocando tudo rapidamente, preenchendo todos os espaços aí do kick, do hat e das ferramentas, mas tem gente que não sabe nada de teoria musical como eu. Então a gente tem que utilizar realmente o nosso ouvido e a nossa capacidade de criatividade, então cantar enquanto você compõe no FL Studio ajuda bastante para que você possa fazer bons beats e possa compreender mais e mais o programa. Essa é a minha dica para vocês, vejo vocês no próximo vídeo pessoal, abração, se inscreva no meu canal e dê um like se você gostou.